Olá, eu sou a professora Helen Pereira. Vamos seguir para a resolução da questão de número 23 da série de resoluções de quatro questões de química da prova da Petrobras Distribuidor SA, aplicada no dia 12 de dezembro de 2014 para o cargo de técnico de Operação Júnior. Essa questão de número 23, ela envolve o produto de solubilidade, que a gente chama de KPS. É um assunto relacionado ao equilíbrio da dissolução. Então, a questão é o seguinte, o sulfato de cálcio é um sal pouco solúvel em água, cujo valor de produto de solubilidade é, e aí ele dá o valor na determinada temperatura. Ele pede a concentração de cálcio na solução saturada desse sulfato e em mol por litro. Bom, a primeira coisa que a gente pode tirar desse exercício é que ele fala que é um sal pouco solúvel em água. Então, se é um sal pouco solúvel em água, a gente imagina ele lá em um potinho contendo água. E como ele é pouco solúvel em água, vai ter um corpo de fundo aqui, ou também chamado de corpo de chão. Então, nós vamos ter o sulfato de cálcio em equilíbrio nessa solução. Vai ter Ca²⁺ mais o SO₄²⁻. Quando a gente tem uma solução saturada, na presença do soluto como corpo de chão, então, esse vai ser o soluto, que também é o sulfato de cálcio, a água aqui é chamada de solvente. A gente tem, então, o equilíbrio entre o soluto dissolvido, que é representado pelos íons, íons cálcio e íons sulfato, que é a solução saturada, solução saturada, e o soluto não dissolvido. O corpo de chão também é o CaCO₄, só que ele não está dissolvido. Então, a gente tem esse cenário aqui. Um outro conceito que a gente pode tirar dessa questão está relacionado a... Por que o sulfato de cálcio já diz logo que é um sal pouco solúvel? Primeiro, se você for até um laboratório e fazer a dissolução do sulfato de cálcio em água a 25 graus Celsius, você vai observar esse fato, que ele não vai dissolver totalmente. Você vai ter uma parte de solução saturada, onde ele vai estar dissolvido, e uma parte vai estar depositado no fundo. Mas, se você não tem um laboratório, como que você sabe? Existe uma tabela para analisar a solubilidade de sais. Então, o sulfato de cálcio é um sal. Todos os sulfatos, sais que têm sulfato, eles são como regras solúveis em água, exceto, e aí tem as exceções, as principais exceções da regra, que é o sulfato de cálcio, que é justamente esse que a gente está analisando, o sulfato de estrôncio, o sulfato de bário e o sulfato de chumbo. Então, esses sulfatos de cálcio, de estrôncio, de bário e de chumbo são insolúveis em água. Fora esses, todos os outros sulfatos são solúveis em água. A questão pede a concentração de cálcio nessa solução saturada. Então, a gente precisa saber que o KPS é calculado através dessa equação. que é a concentração de cálcio 2⁺ vezes a concentração de SO₄²⁻. E isso daqui vai ser igual a esse valor que ele deu, 1,0 vezes 10⁻⁵. Como essa reação aqui, a proporção em mol é 1 para 1 para 1, então, nós podemos chamar o valor em mol de cálcio 2⁺ de x e o SO₄²⁻ também de x. E aí, o valor dessa equação, CA₂⁺ vezes SO₄²⁻, vai ser x vezes x igual a 1,0 vezes 10⁻⁵. Então, x² vai ser igual. Para facilitar a conta, eu vou colocar 10 vezes 10⁻⁶, que é a mesma coisa que 10⁻⁵. O 1 não interfere em nada, é 1 mesmo. 1 vezes 10⁻⁵ é igual a 10⁻⁵. Então, 10 vezes 10⁻⁵ é a mesma coisa que 10⁻⁵. Agora, eu faço, então, a raiz desse 10 e a raiz do 10⁻⁶. Raiz de 10, se eu for calcular, vai ser aproximadamente 3,16. E raiz de 10⁻⁶ vai ser 10⁻³. Então, o x, que é a concentração do Ca₂²⁺ ou do SO₄²⁻, é igual a aproximadamente 3,2 vezes 10⁻³, o que dá a alternativa A. Certo?